Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Quem diria, hein? Márcio reage a Anitta e Miley Cyrus. Márcio reage a Anitta e Miley Cyrus no Lollapalooza. Aí hoje... Descobri que é... Anitta e Miley Cyrus. Cantam juntas no Lollapalooza. Vídeo completo. É nesse que eu vou. Ah, essa imagem tá muito pertinho. Não dá pra ver maiorzinho não? Deixa eu ver aqui se esse aqui... Ah, aqui, ó. Eu tô aqui rindo porque eu tô achando engraçado. A Anitta muito mais vestida que a Miley Cyrus. Não sei se tava frio, não sei se tava frio, se tava ventando. E aí, caramba, 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 com a nossa fala estamos trabalhando para melhor atendê-los deixa eu ver essa voz de novo olha só não dá para dizer que essa música não é boa quer dizer até dá porque tem muita gente que não importa o que a Anitta faça vai dizer que é ruim eu não sei passar tanta coisa na minha cabeça eu fico imaginando que se fosse se fosse uma música da Miley Cyrus muita gente ia dizer que essa música nossa que música maravilhosa se fosse Olivia Rodrigo Celina Gomes Demi Lovato Ariana Grande tava tudo certo e o caramba eu acho que vai rolar em que isso cara a Miley Cyrus eu não sei se vocês viram ela tacou o microfone longe aqui ó eu não quero mais cantar nada não agora eu quero me divertir olha lá good up buddy tchau tchau e aí seguiu ah teve mais achei que era só essa música que isso que é isso bom aí já parte para outro bom enfim aí já é outro vídeo deixa eu ver aqui eu queria ver a imagem com som legal mas é difícil né é difícil eu queria ver o começo aqui é difícil né deixa eu ver se eu pego o começo aqui ah aqui legal cara é muito engraçado ver a Miley Cyrus praticamente assediando a Anitta vocês não acharam isso não eu achei que a Miley tava ali meio que cercando bom isso não importa seguiu seguiu quer dizer importa sim e aí ó tem precisões tem notas que realmente não ficaram boas essa aqui é uma delas ó música música tremeu pra caramba música então isso que eu tô falando é tem precisões elas tão pulando pra caramba tá ao vivo elas tão cantando ali pra valer e ao vivo essas coisas acontecem tá tudo certo o negócio é quando é assim o tempo todo a carreira inteira é sem cantar ao vivo é disso que eu falo e quando vai cantar ao vivo tipo você não reconhece a voz é tudo desafinado o que não é o caso aqui tá então vamos colocar as coisas nos trilhos e né separar as coisas esse momento aqui esse momento aqui é um momento importante e esses pequenos detalhes não vão ofuscar esse momento aqui Música ai cara é agora é agora esse que eu queria ouvir com som limpo assim Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus Errou feio Música 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 Dá pra perceber que ela já tava um pouquinho ofegante porque também pulou pra caramba né imagina imagina a emoção cara eu só consigo lembrar da música do Raul Seixas Música 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 Quando Anitta Quando Anitta erra a gente fala quando Anitta cantava coisas que não funcionavam na tessitura dela e nem com timbre dela eu falava no quadro desafinação bizarra Anitta está na vinheta Prepara os ouvidos Porque eu sei que lá no fundinho da alma É disso que tu gosta Anitta foi melhorando, fazendo outro tipo de música Vários estilos musicais diferentes Cantando em outras línguas Conhecendo outras línguas Enfim, aprimorando, cuidando da carreira Aprendendo mais sobre o negócio da música E agora tá aqui Ela com Miley Cyrus Fora o outro acontecimento que foi a história do Spotify Primeiro lugar no Spotify A minha sensação nesse momento De ser a primeira brasileira na história A ter uma música número 1 no mundo A mais tocada no mundo Eu nunca vi o Brasil tão unido pra uma coisa Parecia, sei lá, a Copa do Mundo Muito obrigada Não sei se a gente vai continuar nesse número 1 Mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu No nosso país Isso foi muito difícil, gente É resultado de muito trabalho Eu não tenho nada pra comentar não Já comentei o que eu tinha pra comentar E eu tenho que saber separar as coisas Quando desafina, quando canta a música errada a gente fala Quando canta a música certa a gente fala Quando faz algo extraordinário a gente fala também Mas essa é a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos Se inscreva no canal, clique no sininho E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima Forte abraço Forte abraço Legenda Adriana Zanotto